A Gaita de Foles Era uma vez um pastor que tocava a Gaita de Foles, chamado da bodega. Uma noite, ele partiu à beira de uma ribeira a descansar. Ocupado a olhar para uma estrela, ele não ouviu assim o instrumento escorregar e parar entre uma pedra. Atirada pela música, a fada apareceu. O pastor adormeceu. Ela aproximou-se da Gaita. O que é isto? Está aí alguém? Como não havia ninguém, ela instala-se no instrumento. Rô, rô, rô. Uma rã salta para a pedra. O que é isto? Está aí alguém? Sim, eu estou sozinha. Entre. E a rã saltitou para o interior. E ó, e ó, e ó. Um pequeno burro veio beber água à ribeira. O que é isto? Está aí alguém? Sim, nós somos duas. Uma fada e uma rã. Entre. O burro entra também. Um lobo apareceu. O que é isto? Está aí alguém? Sim, nós somos três. A fada, a rã e o burro. Afastai-vos, senão mordo-vos. Está bem. Tentei de entrar. E o lobo entra na Gaita. Ih, uma bruxa. Aterra na Gaita. O que é isto? Está aí alguém? Sim, nós somos quatro. A fada, a rã, o burro e o lobo. Deixai-me um lugar, senão transformo-os em poeira. Ah, não faças isso. Vamos-nos apertar. A bruxa escorrega para o interior. Pã, pã, pã. O Drac apresenta-se. O que é isto? Está aí alguém? Sim, nós somos cinco. A fada, a rã, o burro, o lobo e a bruxa. Deixai-me um lugar, senão mete-vos no fundo de água. Está bem, está bem. Apertai-vos ainda mais. Entre. O Drac enfia-se lá dentro. Crr, 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 uma formiga aproxima-se. O que é isto? Está aí alguém? Sim, nós somos seis. A fada, a rã, o burro, o lobo e a bruxa. O Drac. Tu és tão pequena. Encontraremos bem um lugar para ti. E a formiga colocou-se à beira deles. De repente, o pastor acorda e recupera que a sua gaita de folhas desapareceu. Ele reparou que estava perto da água. Ela estava enorme. Ele levanta com cuidado, inspira-se e sopra. O pastor viu sair a formiga, o Drac, a bruxa, o lobo, o burro, a rã e a pequena fada. Não tenhais medo, diz ele. Vim de dançar. O pastor toca a sua gaita e os sete novos amigos dançam até à madrugada. E desde esse dia, a reita de folhas conseguiu juntar todos os animais. O pastor toca a sua gaita e os animais. Comenus Reggio 2011-2013 Porté par la Région Autonome de la Vallée d'Oste, Italie, E la Mairie du Bigan, France. Projet des contes dans nos langues, Du bilinguisme au plurilinguisme. Du bilinguisme au plurilinguisme. Du bilinguisme au plurilinguisme. Faça si le baris bag